Olha só, o INSS divulgou uma nova data da prova de vida. Confira. A prova de vida ficou suspensa até o início do mês passado por conta da pandemia. De acordo com o novo calendário divulgado pelo INSS, quem precisou ter feito o procedimento em maio e junho do ano passado deve então fazer a prova de vida até o final deste mês de julho. A diferença do antigo calendário para o novo é que o INSS vai dar mais tempo para fazer a prova de vida. Antes o calendário encerrava no final deste ano, agora encerra no final do ano que vem. A Previdência informou que é preciso esperar a data exata para fazer o procedimento. Quem quiser antecipar pode ir até uma agência bancária e fazer a prova de vida. Vale lembrar que quem perder o prazo terá o benefício suspenso e se não regularizar a situação, poderá ter a aposentadoria cancelada definitivamente. Vamos agora acompanhar como que ficou o calendário então. O calendário de prova de vida começou em junho para quem deveria ter feito a prova de vida em março e abril de 2020. Agora em julho é para os beneficiários que deveriam ter feito a prova de vida em maio e junho do ano passado. O calendário segue até o mês de dezembro com a prova de vida para quem deveria ter feito em março e abril de 2021.